Fala galera, tá no ar o Pé na Rua e hoje entre as obras de arte da Pinacoteca do Estado de São Paulo. E por falar em arte, Johnny, como é que foi a reação dos seus pais, cara, quando você contou pra eles que ia ser artista? Ah, foi boa, Gabi, porque minha mãe já tinha um irmão, o Joshua, que era ator. E o meu pai só ficou sabendo depois que eu comecei a ganhar uma grana, então foi simples. Que bom, né? E você, como é que foi? Ah, foi bem tranquilo também, meus pais me apoiaram desde o começo, foi bem suave. Só que eu acho que eu dei sorte, né, João, porque não deve ser sempre assim. Será que é fácil viver de arte? Agora, viver de arte não é a coisa mais simples do mundo, né, Gabi? Não, tem a concorrência por um lugar ao sol, o pouco reconhecimento de muitas pessoas, se preparar bastante pra isso. E tem a família ainda, que muitas vezes não vê com bons olhos um filho ou filho artista. Se você escolhe um curso superior que não era bem o que eles imaginavam, já é um problema. E se for um curso de artes, então a casa cai, eu acho. Ah, então acho que a gente é exceção, né? Aham. Mas será que é sempre assim? Não sei, vamos perguntar pra eles. Nunca desista de sua música. Não importa o que aconteça. Fernando, você é um artista. Violonista. É, um pouco palhaço às vezes. Quem sabe algum dia eu posso ser. Você já pensou em ser artista ou viver de arte? Não, nunca pensei. Já. Eu já pensei em viver de literatura. Todo mundo já pensou. Não pretendo ser artista. Por que não? Eu acho que tem muito preconceito, esses negócios não atrapalham um pouco. Não tenho esse talento, nunca levei jeito também. Mas eu sou um apreciador. Já estudei desenho gráfico e arte, mas deixei quieto um pouquinho porque eu acho que não dá. Você não está se concentrando. Eu estou concentrado. Não está nem tentando. É fácil viver de arte? É extremamente difícil, mas a gente vai lutando. Eu acho que é bem difícil. Não tem tanta abertura pra isso. Eu tenho o meu como uma outra profissão e faço arte como uma segunda atividade. Quem acha que é fácil tá, tipo, fora da realidade. Se a arte imita a vida, por que é tão difícil viver de arte? Não coube essa frase? A arte imita a vida. Não, estou ouvindo agora, pela primeira vez. Se a arte imita a vida... Não se inspiraram essas perguntas. O Enéas, nosso editor. Não sei, é... Muito boa pergunta. E também não sei se a vida imita a arte, se a arte imita a vida... Talvez porque é difícil viver a vida, né? Pode surgir a poesia de qualquer coisa que possua vida. Só não deixe seus poemas serem banais. Por que é tão difícil viver de arte no Brasil? Eu acho que as pessoas meio que consideram a arte uma coisa inútil. Como não é tão material, como não é, tipo, ah, eu vou te dar um sofá, entendeu? Não é... só vai te dar cultura aquilo. Não é bem visto na sociedade hoje você viver de arte. Não tem espaço, né? É difícil você escrever no Brasil e fazer sucesso. Você não pode ser criativo, você tem que usar muito clichê. Não adianta só fazer muito bem se não tem ninguém pra apreciar a arte que a gente tá fazendo. Deve ter muitos contatos com pessoas que têm muito dinheiro, né, pra viver da arte, né? Lugar certo, na hora certa. Se você tem contato, você ganha grana, beleza. Se não, você escolheu isso, cara. É difícil pras pessoas aceitarem. Aceitarem que eu vivo de arte. Basta ter um pouquinho mais de conhecimento que a pessoa vive de arte, sim. Não é todo mundo que tem uma chance legal. Eu acho que o nosso país, a grande maioria, não curte essa parada de arte e tal. Se eu vir mais uma violinista contorcionista, eu vou ter um treco. No Brasil é mais difícil de viver da arte do que em outros países? Em todo lugar do mundo tem o mesmo problema, né? Mas o Brasil é extremamente atrasado. Extremamente atrasado em questão de arte. Não, não concordo. E em outros países você tem, assim, apoio do governo, de empresas particulares. O Brasil tem muitas possibilidades pra arte. Acho que não tem tanta demanda pra tanta arte. Não tem um financiamento aí pra cultura. Isso é uma característica que em outros países você vê que é aberta. Você tem essa possibilidade de fazer. Na Finlândia, todas as pessoas têm uma formação artística. Você não me disse quem você era. Hum, eu sou bailarina. Por exemplo, alguém perguntava, ah, você faz o quê? Ah, eu sou músico. Não, mas você trabalha. Reza a lenda que as atrizes antigamente tinham uma carteirinha emitida que era a mesma carteirinha emitida para as prostitutas. É verdade. O que prevalece de preconceito hoje vem por causa disso, já, de lá atrás. O artista, muitas vezes, ele é visto como um cara à toa, que ele quer brincar, que ele quer se divertir, ele não quer trabalhar. Quem acha que artista não trabalha é um tremendo ignorante, porque trabalha muito. As pessoas estão meio com o pensamento enlatado, assim, vamos fazer faculdade, você tem que trabalhar numa empresa multinacional, você tem que ser rico. Você gosta de palhaçada? Adoro. Milho cozido? Também? Gosto. Você tem ido a piada? Não. Eu não vou falar que a repórter é loira, que isso seria preconceito. Olha só, hein? Currículo. Essa é a nossa dica de hoje do Pé na Rua. Como fazer um currículo bem legal e que abra as portas de um montão de trabalho para você. Ó, galera, não existe vaga de trabalho que não passe por um currículo. Portanto, capriche muito no seu resumo profissional, porque quanto melhor ele for, melhor, o mais rápido você vai entrar no mercado de trabalho ou então se recolocar nele. Exatamente. Aí vão algumas dicas do que evitar ao fazer um currículo. Evite um currículo com mais de duas páginas. Em média, um consultor analisa 200 por dia. Erro de português, nem pensar. Foto também não, a menos que a vaga peça. Nos dados pessoais não é necessário anexar documentos. E as experiências profissionais, somente as mais recentes. Não escreva sua personalidade. Nesse momento, não é relevante. E por fim, ao enviar o currículo por e-mail, coloque-o sempre num anexo e seja sucinto na apresentação. Outra dica importante é indicar os cargos que você exerceu já, as suas responsabilidades e também o que você alcançou em outras experiências, ou seja, os resultados. Mas tudo isso de forma sucinta, resumida e, se possível, escreva em tópicos, porque isso facilita a leitura e, além do mais, dá uma ideia de poder de síntese para o examinador. É isso aí. Na internet você encontra vários modelinhos de currículos, forma de apresentação, que vão auxiliar você também a fazer um currículo. Pra saber mais sobre essa e outras dicas que a gente deu aqui no Pé na Rua, fácil, né galera? cemais.com.br barra Pé na Rua. Tá tudo onde, João? Lá. Aí! Você disse que eu podia escolher a profissão que eu quisesse. Menos compositora em Nova Iorque, essa é a exceção. E você acha que quando o filho fala assim, pai, quero viver da arte? Comigo não teve problema. Minha mãe me apoia em todas as decisões que eu quero tomar, ela me ajuda a achar a melhor forma, mas ela me apoia. Minha família sempre me apoiou bem, por causa que é um trabalho social que eu presto, né? Eu venho de classe social baixa, então meus pais não tinham uma expectativa necessariamente que eu fosse um médico, engenheiro, etc. E quando vocês chegaram pro pai de vocês e disseram, vou viver de arte, como é que foi? Falaram que eu não ia conseguir ser bem sucedido com isso. É claro que eles sabem da dificuldade, mas super apoiado. Na época dos nossos pais, a arte era muito menos valorizada, né? Eles deram uma risadinha, né? Tem aquela coisinha de você não vai conseguir fazer nada com a arte, não dá dinheiro. Quem sabe com nossos filhos a gente tenha uma visão um pouco melhor a respeito disso. Aí tá, você teve filhos, casou, teve filhos, está o seu filho, chega pra você e fala Pai, eu assisti o filme Billy Elliot e quero ser dançarino agora. Você encarar numa boa? É, ia ser difícil, né? O que você ia falar pro teu filho se ele falasse, mãe, vou viver de arte, é isso que eu quero. O que você ia falar? Filho, você tem que ser o melhor, senão você não vai ser nada. Ah, eu ia achar muito legal. Muito boa sorte, você vai ter que ralar, vai ser difícil, mas é gratificante. Vai fundo, se você acha que é o certo. Tentar esclarecer de que é uma profissão, são profissões que demandam dedicação, assim como qualquer outra. Se for uma coisa séria, não tem porquê você não apoiar, ainda mais se você tem como manter esse sonho dele. Se for isso mesmo, não tem jeito, não tem o que eu falar pra ele, né? Tem que dar liberdade ao filho, né? Pra ele escolher. E você acha que valorizam mais quem faz faculdade de medicina, por exemplo, engenharia, do que faculdade de arte? As pessoas dão mais seriedade. Não, com certeza, lógico, até porque a pessoa vai, mano, ganhar dinheiro rapidão, com certeza e tal. Tem sim uma desvalorização por achar que a arte é uma coisa que se faz sem ter que aprender, sem ter que estudar. Acabei de falar com o meu pai, ele está me forçando a desistir da peça. Mas se representar é tudo pra mim. Mas ele... Ele não sabe disso. Bom, pessoal, o Pai na Rua de hoje tá chegando ao fim. Mas antes de terminar, a gente tem que fazer um agradecimento especial aos nossos telespectadores, Ana Maria Brizola e André Ambrósio Abranquizuc. Pois é, o tema de hoje foi sugestão deles. Boa. A Ana mandou um e-mail pedindo que o Pai na Rua falasse sobre escolher trabalhar com arte. E o André perguntou como resolver o impasse quando você escolhe um curso universitário, mas seus pais querem outro. Pois é, nós reunimos os dois temas e fizemos o programa de hoje. Pra continuar com a gente, cemais.com.br barra pé na rua. E pra escrever pra gente, clique lá em fale conosco. E lá você pode também rever outros programas que nós fizemos do Pai na Rua. Tá tudo em cemais.com.br. Barra pé na rua. Antes de terminar o programa, viver de arte é... É um desafio e um prazer. Legal. É um sonho. Trabalhar, cara. Muito legal. Acho que é arriscado, né? Viver de arte é difícil nesse mundo capitalista, porque as pessoas têm a cabeça muito pequena. Maravilhoso. É o que a gente sonha pra gente. Imitar a vida. É uma alegria, né? É um desafio. Fazer o melhor de si. Saber onde divulgar a sua arte pra poder dar certo. É viver. Que lindo. Tchau.